É o Henry Freitas Eu nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril que você pediu pra esquecer E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço é em frente ao palésio na rua 18 Eu nem lembro que gostar de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone é 999-13-5887 Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Eu nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril que você pediu pra esquecer Esqueci e eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço é em frente ao palésio na rua 18 Eu nem lembro que gostar de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci e esqueci E o seu telefone é 999-13-5887 Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece É, 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 é Eu tô aqui roendo por você Cê tá contando as horas pra eu te ligar de volta E bater na sua porta pra eu me humilhar Mas esse sonho eu vou fazer questão de você não sonhar Sabe aquele filho de rapariga que putin sofreu Tem nem perigo de voltar pra aquela cama que ele se fudeu Sabe aquele filho de rapariga que putin sofreu Tem nem perigo de voltar pra aquela cama que ele se fudeu Tudo volta menos eu Isso é o Me Refreta, pra pra apaixonar Vou na sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo por você Cê tá contando as horas pra eu te ligar de volta E bater na sua porta pra eu me humilhar Mas esse sonho eu vou fazer questão de você não sonhar Sabe aquele filho de rapariga que putin sofreu Tem nem perigo de voltar pra aquela cama que ele se fudeu Sabe aquele filho de rapariga que putin sofreu Tem nem perigo de voltar pra aquela cama que ele se fudeu Tudo volta menos eu É o Me Refreta É mil por cento todo dia Se prepara que não tem dia nem hora nem lugar É o Me Refreta Segura, segura, aluminha A caminhão do Berga vou que vou Sentando na barba o bar não começou Eu me de cantinho, ela me chamou pro becô Safada, vai passar na balagagem Alune que dá putaria Bora, ele que ressona a parada toda Alô, Pedro, fofinho, meu irmão Alô, hon, hon Empurra, empurra, empurra Amigo, é estranho Ária, para lá Lourde, eventos Vem, vem, salvo Dá um abraço, amigo, teu Santana Na turma do Sergipe Amigo, Betinho, da Cimento Alô, Barraca, alô, Barraca Lança do boldo, faz subir fumaça É mil por cento todo dia Vou descer na peça, ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de tala Jogar pra tropa dos caras de tala Jogar pra tropa dos caras de tala Dente alongado, cordão no pescoço Bordão na camisa, dinheiro, dinheiro Eu só quero ele porque criminoso Você sabe que eu gosto da filigona Jogar pra tropa dos caras de tala 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 Dente alongado, cordão no pescoço Bordão na camisa, dinheiro Eu só quero ele porque criminoso Você sabe que eu gosto da filigona Vou na minha borda aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandido, desce pra bandidão Senta pra bandidão, desce pra bandidão Na minha meia aqui que tu vai ver o que é bom Senta pro bandidão, desce pro bandidão R.P.T.Z. é um malvadão Desce pra bandidão, senta pro bandidão Luiz é bandidão O Rony é bandidão O Rony é bandidão No balanço R.Fredas Repertório novo de R.Fredas R.Fredas Segura a Gavi, toma na decolete Eu disse dentro da revolta e prada Tocando os cobaias, me te jogando na cara Na mira do flash, na fama, nós mete macha Se pá, nós se tromba, nas melhores e voadas E tu faz stories postando minha gogada Cê se faz santa, mas eu sei que cê é safada Cê se faz santa dentro da revolta e prata Tocando os cobaias, me te jogando na cara Na mira do flash, na fama, nós mete macha Se pá, nós se tromba, nas melhores e voada E tu faz stories postando minha gogada Mas eu assustei com as suas mensagens Fazer um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira A gente na noite, não faz sentido Mas é interessante que tu tá de volta Provento com a minha vida Quem monta esse luxo em toda Eu vou que o meu rebao 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 Bota no balanço agora Vai, vai, vai Dentro da época e prata Tocando os cobaias, me te jogando na cara Na mira do flash, na fama, nós mete macha Se pá, nós se tromba, nas melhores e voada E tu faz stories postando minha gogada Alô, meu patrão Alô, meu patrão Júlio Fofão Pedro Fofinho Cafaião de Lima Fábio Cebolinha A minha turma da Udra Vem, vem Vem, oh Dentro da época e pra Tô mais paciente É mais carinhoso Agora eu aprendi a me pôr no lugar do outro Tô ouvindo mais, tô falando menos Entendi que às vezes quem tá com a razão tem que sair perdendo Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Tenda que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página De um amor que já trocou de livro Tem coisas dessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas dessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Tenda que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página De um amor que já trocou de livro Tem coisas dessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas dessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Amigo Davi, toma na D-Connect Tá aí junto com a gente Piscou de meu set de apostas online Alô, Júnior do Gás Ultra promoções Alge Music R10 Produções É o Enrique da Vá É o Enrique da Vá Veja só Sei que palavras não consertam nada Mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor não passam É o Enrique da Zé pra apaixonar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco solidão e pouco a pouco solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor não passam Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa, não te vejo Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor não passam Minha alegria passou Só as lembranças de amor não passam Da onde que você tirou e me ignorar Era o melhor caminho Só se for pra terminar sozinho Parou de me ligar Parou de me ligar, eu também parei Parou de procurar, não procurei Você não faz falta sendo atual Imagina sendo eu Você me deu um gelo E recebeu em troca O polo norte inteiro Jogou comigo e eu te jogo em fora Agora baby chora, 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 chora Agora baby chora, chora, chora Agora chora, jogou comigo e eu te jogo em fora Tem refletas É pra apaixonar Pode chorar Pode ligar Parou de me ligar, eu também parei Parou de procurar, não procurei Você não faz falta sendo atual Imagina sendo eu Você me deu um gelo Você me deu um gelo E recebeu em troca O polo norte inteiro Chorou comigo e eu te jogo em fora Você me deu um gelo E recebeu em troca O polo norte inteiro Chorou comigo e eu te jogo em fora Agora baby chora, chora, chora Agora baby chora, chora, chora Agora chora, jogou comigo e eu te jogo em fora Agora baby chora, chora, chora Agora baby chora, chora, chora Agora chora, jogou comigo e eu te jogo em fora Ela quer se mover com um bandido Se quer se vou ver com te mim, moça, roca, tá, eus imper futuro Se quer se vou ver com te meu, no naught, então pode só de moça Sarra no menor, sarra no menor, sarra no menor Sarra no menor, sarra, com sarra no menor Sarra, sarra, sarra no menor O lara, o saqueiro a voceidade Na piroca de Chinão O lopinho O lopinho O ciúme O lara, o saqueiro a voceiga Alô Pernichão Alô Pernichão Horrova de Alagoas O que é essa? O lara, o saqueiro a voceiga Em cima, em cima, em cima, em cima Alô, Caio Chaves, alô, João Vitor, a mãozinha, tudo junto É turma de Fortaleza, turma da Araceta É no balanço de refletas, mil por cento todo dia Pedro, fofinho, meu irmão, alô, Elmajão, fora, rovão Filho de alumínio A culpa é tua, olha como você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana botou pra Betana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem três e setenta Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana botou pra Betana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana botou pra Betana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Vai pensando que é assim, que se dá uma volta por cima Tu ainda me ama, mas diz que não ama, besta é quem acredita Eita, feio o que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar o litro e vai molhar o rosto Sofrendo um copo atrás do outro Me superar vai ser sufoco Me evita mais, se ilude mais Vai pensando que o meu amor gostoso já ficou pra trás Me evita mais, se ilude mais Vai pensando que a saudade vai te dar um minutinho de paz Não, 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 não vai Oh, 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 oh É o Henry Preitas, é pra apaixonar Eita, feio o que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar o litro e vai molhar o rosto Sofrendo um copo atrás do outro Me superar vai ser sufoco Me evita mais, se ilude mais Vai pensando que o meu amor gostoso já ficou pra trás Me evita mais, se ilude mais Vai pensando que a saudade vai te dar um minutinho de paz Não, 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 não vai Oh, oh, oh New Line Music Ultra Promoções Inicia e refleta Lararara, lararara, lararara Tô torcendo pra ele esquecer E elogiar seu cabelo Tomara que ele espirra Quando sente seu cheiro Que é repetido É rir na cantada Que ele confunda seu nome E te chame de lararara Aí você inventa uma desculpa e volta E corre aqui pra minha casa Vem, vem Vai rodar a cidade Mas vai acabar na minha porta pra matar a vontade Vai entender que longe de mim você é só metade Que eu sou o destino final Só roda a saudade Vai rodar a cidade Mas vai acabar na minha porta pra matar a vontade Vai entender que longe de mim você é só metade Que eu sou o destino final Que eu sou o destino final da sua rota a saudade É alguém de freio Que você tá apaixonada Lararara Tô torcendo pra ele esquecer E elogiar seu cabelo Tomara que ele espirra Quando sente seu cheiro Que é repetido É rir na cantada Que ele confunda seu nome E te chame de lararara Aí você inventa uma desculpa e corre Corre pra minha casa Corre, corre, corre Vai rodar a cidade Mas vai acabar na minha porta pra matar a vontade Vai entender que longe de mim você é só metade Que eu sou o destino final da sua rota a saudade Vai rodar a cidade Vai rodar a cidade Mas vai acabar na minha porta pra matar a vontade Vai entender que longe de mim você é só metade Que eu sou o destino final da sua rota a saudade Espada Alô Mel Kita Alô énormément Marcelinho Porto Alô Mel Tamo junto Couple Em patrão vital do裡面 Rodrigo Mar É nóis Entreguei o nosso amor na mão do tempo Depois que você me deixou sofrendo Eu saí bebendo pra te esquecer Agiu comigo na má intenção Me apaixonou só de malícia Deixou de quatro o meu coração Pra ferrar com a minha vida Sabe a rasteira que tu me deu Eu caí na putaria Caí na cachorrada pegando todo mundo Indo da sua cara Oh rasteira bem dada Eu caí na putaria Aí na cachorrada pegando todo mundo Indo da sua cara Caí na putaria Aí na cachorrada pegando todo mundo Indo da sua cara Oh rasteira bem dada Ah rasteira bem dada Agiu comigo na má intenção Me apaixonou só de malícia Deixou de quatro o meu coração Pra ferrar com a minha vida Pra ferrar com a minha vida Sabe a rasteira que joga a mãozinha Eu caí na putaria Aí na cachorrada pegando todo mundo Indo da sua cara Oh rasteira bem dada Eu caí na putaria Aí na cachorrada pegando todo mundo Indo da sua cara Caí na putaria Aí na cachorrada pegando todo mundo Indo da sua cara Oh rasteira bem dada Ah rasteira bem dada Entra na VTR Novinha do Rabão Junto com os parceiros Vamos dar um pião Todo mundo louco Hoje tem aventura O carro do amor Tá passando na sua rua Entra na VTR Novinha do Rabão Junto com os parceiros Vamos dar um pião Todo mundo louco Hoje tem aventura O carro do amor Tá passando na sua rua Carro do amor Tá passando na sua rua Oh dona Maria Relaxa o coração Tô levando a novinha Pra dar rolê com os malvadão Para que dona Maria Relaxa o coração Tô levando a novinha Pra dar rolê com os malvadão Dona Maria Relaxa o coração Dona Maria Só uma voltinha Deixa ela aí por favor Entra na VTR Novinha do Rabão Tô junto com os parceiros Vamos dar um pião Todo mundo louco Hoje tem aventura O carro do amor Tá passando na sua rua Entra na VTR Novinha do Rabão Tô junto com os parceiros Vamos dar um pião Todo mundo louco Hoje tem aventura O carro do amor Tá passando na sua rua Carro do amor Tá passando na sua rua Oh dona Maria Relaxa o coração Tô levando a novinha Pra dar rolê com os malvadão Dona Maria Relaxa o coração A Marinha eu vou Proudkenho Vai aqui Dona Maria Relaxa o coração Tô levando a novinha Pra dar rolê com os malvadão Dona Maria Relaxa o coração A Marinha eu vou Proudkenho Proudkenho affe É R. Freda Olha esse sol aí, menino Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus lábios de promessas fáceis Te beijar na boca de nenhum jeito Que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de boca limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Ele está vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença vai me deixar feliz Só hoje Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Pra beber Pra beber, pra amar Tem que ser com a refreita Amiga, banquinha, insta-vídeos É de praxe, não pode esquecer de você, meu amor É sucente É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou E sigo sem radar Voando a procurar Quem sabe o início teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei E amargo é o mundo sem você Você me enorqueceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O céu escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Você me entorqueceu E desapareceu Eu vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O céu escureceu Eu vou ficando sem ar Esperando você Esperando você voltar Ei, refreita Se é pra apaixonar Mandei tu com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau e até saurei na hora Ela tá gravando Ela tá gravando Ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou 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 E desgraçado Volta pra mim Me arrependi Volta pra mim Volta, volta Volta Isso é o Henry Freyta Vai, pode aquela pegadinha lá de 1990 Aquele forrozinho Aquele balançado Vai, vai Ela é malvada, ela é sedenta Ela capricha na sentada, desce de câmera lenta Ela é malvada e não tem dó de mim E quando eu boto ela geme e vai fazendo assim Ela é malvada, ela é sedenta Ela capricha na sentada, desce de câmera lenta Ela é malvada e não tem dó de mim E quando eu boto ela geme e vai fazendo assim Eu gosto assim Segura Que gemidinha é essa, mas é Ela é malvada, ela é sedenta Ela é capricha na sentada, desce de câmera lenta Ela é malvada e não tem dó de mim E quando eu boto ela geme e vai fazendo Ela é malvada, ela é sedenta Ela é capricha na sentada, desce de câmera lenta Ela é malvada e não tem dó de mim E quando eu boto ela geme e vai fazendo assim Ela é malvada e não tem dóar e não tem dói O que é isso? 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 Não há noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Borboleta sempre voltou e o seu jardim sou eu Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Isso é uma empresa E aconteça o que for, estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados, eu te juro Vou te encher de amor, te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você pro resto da minha vida Prometo te amar sem pensar em despedida O amor que Deus ouviu ninguém vai separar Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar, para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar, para sempre Quero viver com você pro resto da minha vida Prometo te amar, sem pensar em despedida O amor que Deus domiu, ninguém vai separar Vou te amar, sei que vou te amar, para sempre Vou te amar, sei que vou te amar, para sempre Vou te amar, sei que vou te amar, para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar, para sempre Amém Legenda Adriana Zanotto